Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Novas oportunidades levam brasileiros para fora do país. Multas de trânsito podem ser pagas com cartão de crédito. Preço dos combustíveis disparam e brasileiro protesta. Seis em cada dez consumidores fazem compras não planejadas. 80% dos brasileiros buscam alimentação saudável. O estudo é um dos aliados para quem quer fugir do subemprego. Na entrevista de hoje vamos falar sobre qualificação profissional. Hoje é quinta-feira, 24 de maio, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre migração. A busca por novas oportunidades de vida está atraindo cada vez mais brasileiros para fora do país. O movimento de migração intensificou-se nos últimos anos e em grande parte por causa da crise econômica que atinge o Brasil. Todos os anos milhares de brasileiros saem do país em busca de novas oportunidades no exterior. Primordialmente hoje o que faz essas pessoas migrarem para outras localidades, outros países, é a questão financeira, mas também a questão social do ponto de vista da segurança. Onde essas pessoas buscam uma melhor qualidade de vida para os seus filhos, para si próprias, mas principalmente buscando fugir um pouquinho dessa condição de insegurança que a gente vive no Brasil hoje. Destinos fora do Brasil são procurados todos os dias pelos brasileiros. O levantamento feito pelo Itamaraty pelo terceiro ano consecutivo apontou os Estados Unidos como um dos locais mais procurados. Cerca de um milhão e meio de brasileiros residem no país atualmente. O país norte-americano e Portugal, na Europa, são os que mais estão atraindo os brasileiros. Eu sempre viajo com a família nas férias e tal, porque a gente mora em cidades diferentes e aí surgiu essa opção de ir com os amigos, aí a gente optou por ela, sair em família e com amigos. Posso elencar que seria Portugal, pela questão do idioma, obviamente, e principalmente os Estados Unidos. Por todo um ideal que se criou, obviamente, pelos cinemas, daquela qualidade de vida, de condições de liberdade, etc. Tem possibilitado que as pessoas cheguem a esses países com uma maior frequência, né? Mas aqui na América do Sul também a gente consegue contemplar o Paraguai e o próprio Chile como grandes receptores desses brasileiros. Além de fazer uma viagem para conhecer o país, as pessoas buscam qualidade de vida e optam por ter uma moradia fora do Brasil. Eu vou. A gente comprou uma casa lá, nós vamos. Perspectiva de futuro dos meus filhos aqui no Brasil. A questão da qualidade de vida, de você ter, de repente, acesso a determinados serviços, acesso a determinados espaços, uma condição até mesmo de lazer, que muitas das vezes não seria possível no Brasil e que acabam conseguindo obter em determinados países, né? Portugal, por exemplo, é um país europeu, tem uma condição de vida, uma questão da qualidade de vida muito significativa. Então, as pessoas, aquelas, obviamente, que têm condições, elas pensam muito em migrar daqui, sei lá, de Belém, por exemplo, para Lisboa. De acordo com a Receita Federal, entre 2014 e 2016 foram entregues 55.402 declarações de saída definitiva do país, um crescimento de 81,61%. De 2011 a 2013, período que antecede a crise econômica, 30.506 pessoas entregaram o mesmo documento. No entanto, especialistas estimam que esse número seja ainda maior, uma vez que nem todos os brasileiros prestam essa informação quando vão embora. Ao sair do país, as pessoas devem entender a cultura local e se adaptar a seus produtos e serviços. A questão de residência, realmente, ela precisa ser cidadão para poder residir. A questão do visto, ela vai variar em função do tempo que a pessoa for ficar. Então, se for como estudante, pode variar de um ano até quatro anos, né? Sempre verificar questões também de vacinas e etc. E saber para onde você está indo, né? Conhecer um pouco da região onde você está indo para não acontecer nenhum tipo de problema. Afinal de contas, talvez alguns costumes, alguns hábitos nossos não sejam aceitos ou compreendidos com tanta facilidade nesse outro país. E agora vamos falar de manifestações. Segundo o mapa de interdições da Polícia Rodoviária Federal, oito rodovias federais seguem interditadas por caminhoneiros no Pará. A greve dos caminhoneiros entrou no quarto dia em todo o país. A paralisação afeta 23 estados brasileiros e o Distrito Federal. Correios suspenderam entregas agendadas e companhias aéreas pedem que passageiros se informem sobre os voos antes de ir para o aeroporto. Além disso, supermercados do Pará ficaram desabastecidos e faltam produtos como hortifruti e grangeiros, segundo a Associação Paraense de Supermercados. No Pará, são duas interdições em Benevides e uma em Santa Maria do Pará, outra em Capanema, uma em Paragominas, uma em Eldorado do Carajás e uma em Marabá. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, apenas em Santa Luzia do Pará, a via está completamente fechada. Nos outros pontos, o bloqueio é parcial. Os caminhoneiros só deixam passar carros pequenos, ambulâncias e veículos com produtos perecíveis. O pagamento de multa de trânsito com cartão de crédito está mantido em todo o estado do Pará, de acordo com o Denatran. Esta semana, a medida foi suspensa pelo Departamento Nacional de Trânsito. O Departamento de Trânsito do Estado do Pará informou que o serviço de uso de cartão de débito ou crédito para pagamento de multas continua sendo oferecido aos usuários do órgão estadual. Segundo o Departamento, a prática do parcelamento está prevista em norma que tem força de lei e permanece em pleno vigor em todo o estado. As regras do benefício estão baseadas na Resolução 697, de 2017, do Conselho Nacional de Trânsito. O Departamento Nacional de Trânsito informou que a suspensão da norma que regulamentava o pagamento de multas com cartões de débito ou crédito não impedirá o parcelamento das dívidas. Assim, os órgãos e entidades que integram o Sistema Nacional de Trânsito e que já implementaram o sistema informatizado necessária à cobrança parcelada dos débitos veiculares seguirão aceitando cartões eletrônicos. E agora nós vamos falar de qualificação profissional. O atual cenário econômico no país forçou os brasileiros a buscarem novas formas de renda e qualificação. A pouca oportunidade de emprego tem feito muita gente mudar completamente de profissão. E para falar sobre esse assunto, vamos conversar com o consultor de carreira educacional, Tiago Fernandes. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Tiago, a gente agradece a tua presença aqui. Desde já eu vou deixar o nosso contato para você que está nos assistindo. O nosso WhatsApp é o 988023444. Se você tiver alguma dúvida e quiser participar da nossa entrevista, você pode enviar uma mensagem para a gente. Tiago, vamos começar falando. A gente falou aqui um pouquinho de crise financeira, a busca por novas oportunidades. Muitas pessoas estão fora do mercado. Como é que a gente vê esses cursos técnicos hoje em dia e o profissionalizante estão realmente em alta? Exato, realmente o mercado hoje vem com uma crise financeira. A gente entende que o paraense, de uma forma geral, busca essa recolocação do mercado. Então, o mercado mudou. Costumo dizer que vivemos na era do fast food. Era do fast food por quê? Porque as empresas, as pessoas, a sociedade, de uma forma geral, querem as coisas para ontem, de uma maneira muito rápida, de uma maneira muito dinâmica. Então, sem dúvida, o curso técnico, o curso profissionalizante, ele vem abraçar esse mercado. E de que maneira, principalmente aqui no nosso estado, existe um perfil desse profissional, dessas pessoas que estão buscando esses cursos? É possível a gente falar isso? O perfil é muito amplo, ele é muito geral. E eu costumo dizer que tem que gostar, tem que querer trabalhar. Determinação, garra, força de vontade, querer participar dos processos das empresas. Algum tempo atrás, o mercado falava muito sobre educação continuada. E hoje eu discuto muito sobre educação permanente. O que seria essa educação permanente, Larissa, Marcos? A gente entende que, por exemplo, algum tempo atrás, você fazer uma faculdade, por exemplo, era o suficiente. As pessoas abandonavam, de uma forma geral, já, as escolas e os centros de formação profissional. Hoje, não. A educação permanente é aquela que eu aprendo em casa, eu aprendo no ambiente profissional. E, além de estar aprendendo, eu também estou ensinando. Então, com essa era do Fertifoot, com esse dinamismo, com essa velocidade que as empresas tendem a buscar os resultados, eu entendo, nós buscamos entender que esse perfil é um perfil onde tem determinação, força de vontade. E, acima de tudo, vontade de sempre buscar, querer aprender novas técnicas, desenvolver novas habilidades. E, acima de tudo, ter muita atitude. Tenha atitude. Você que ouve a gente em casa, nos assiste em casa, a atitude é um processo muito importante. E existe uma faixa etária onde a procura por cursos técnicos é mais afetiva? No Brasil, Marcos, hoje nós temos uma faixa de 26 milhões de jovens e que estão em busca ainda do grande sonho do primeiro emprego. Então, essa faixa etária, ela é muito geral. Ela vem de 16 anos até 50, 60 anos e o mercado hoje está absorvendo. Tenho certeza que se tiver algum jovem pré-adolescente me assistindo agora, de 12 anos, e já tenha essa ansiedade, 12, 13 anos, de ir para o mercado, de querer se recolocar, se colocar, melhor dizendo, nesse mercado. Então, hoje vem uma era muito prematura. As pessoas tendem, de forma muito mais rápida, a querer sonhar e buscar o mercado. Pela necessidade, é uma cultura que vem se instalando de começar a trabalhar de uma maneira muito cedo. E como é que está a ocupação ou a recolocação das pessoas com mais de 50, 55 anos até 60 neste mercado? Marcos, essa pergunta é muito interessante porque o mercado, ele vem mudando constantemente, como eu falei anteriormente. Então, hoje o mercado, ele está sim valorizando essas pessoas acima de 50 anos. E principalmente esses jovens, eu vou chamar, porque jovem não está inerente à idade, mas sim no perfil, né? Então, essas pessoas acima de 50 anos estão buscando uma recolocação através do curso técnico. Por quê? Porque o mercado hoje, eu volto a falar, ele quer experiência, ele quer dinamismo, ele quer onde você possa ter um conhecimento tácito envolvendo aquela profissão que você escolheu. Então, voltando a um tempo aí de 10 anos atrás, o mercado, ele começa novamente a absorver esse profissional acima de 50 anos. E existe uma área ou segmentos do nosso mercado, principalmente aqui na região norte, no estado do Pará, onde há mais vagas para captar esses profissionais? Hoje é muito importante nós casarmos necessidade com oportunidade, né? E não trabalhar somente a motivação. Então, a necessidade hoje, por exemplo, no estado do Pará, nós trabalhamos muito com a mineração, com a indústria. No sul-sudeste do estado. Agora, na região metropolitana, Larissa, o grande foco, sem dúvida, é trabalhar na área de serviço. Por exemplo, um curso que tá muito em alta e vem crescendo de uma forma muito abrangente é o curso de estética técnico. Por que o curso de estética, Marcos? Porque é um curso que tem uma abrangência muito grande. O profissional de estética, ele vai trabalhar tanto na área de capilar, corporal, massagem, sobrancelha, design de sobrancelha, etc. Isso quer dizer o quê? Que é uma área que, rapidamente, você em seis meses de curso já consegue exercer a função, já consegue exercer algumas atividades inerentes à profissão. E durante o curso, já começa a pagar o curso e ter uma renda já extra. Isso, quando tu me fala nesse sentido, isso significa que o mercado da beleza, enfim, vamos colocar assim, ele está aquecido. Perfeito, né? Estética hoje atinge dois ramos, duas segmentações de mercado. A beleza, como você falou, a própria estética e saúde. Então, hoje, cuidar da beleza, cuidar da aparência, cuidar do marketing pessoal em termos de beleza, isso é fundamental para você poder, de fato, também estar no mercado. Então, o campo de estética é o segundo mercado, é o segundo segmentação de mercado que mais movimenta dinheiro. Nos últimos dois anos, o Brasil movimentou mais de 7,6 milhões de reais nesse segmento de mercado. Então, ou seja, ele atinge tanto beleza quanto a própria estética. E outra área que a gente vê crescendo muito, principalmente aqui na região metropolitana de Belém, é a área da gastronomia. A nossa capital, ela também está com potencial para oferecer cursos profissionalizantes nessa área? Perfeito, né? Fomos escolhidos aí como o estado que tem a maior gastronomia do país, né? Isso é uma honra para todos nós, paraense, uma satisfação muito grande. E por conta disso, realmente, a nossa gastronomia hoje é muito ampla, é muito aberta, né? Nossa culinária é muito fantástica. Dificilmente alguém vem de fora e não se apaixona e não quer voltar. Nossa famosa açaí, né? E hoje, diversos pratos com diversas segmentações de frutas e peixes regionais que nós temos, isso é, sem dúvida, um diferencial para a nossa região. Por conta disso, né? Temos sim em Belém, temos na região metropolitana, em todo o estado, diversos cursos técnicos que oferecem essa capacitação, esse curso, né? E um curso muito bom por quê? Porque tem uma média de 1.200 horas. Isso é equivalente a um ano e meio. Então, ou seja, já que vivemos na área do fat food, as pessoas têm necessidade. Para ontem, então, é um curso que ele vai te qualificar de uma forma muito rápida e rapidamente te colocar no mercado. E, Tiago, só para a gente pontuar, existe diferença entre o curso profissionalizante para o curso técnico? O curso técnico, ele é um curso em ensino médio, né? Onde a gente dá um diploma, onde a gente dá uma otorga de grau, onde você vai poder exercer uma profissão, por exemplo. O técnico de segurança do trabalho. Se eu fizer um curso de capacitação, um curso livre, eu não posso exercer essa profissão. Eu tenho que me registrar na delegacia regional do trabalho. Então, o curso técnico, ele me dá essa legalidade, ele me dá essas condições legais para estar atuando. Como técnico de enfermagem, técnico de radiologia. E o curso profissionalizante é um curso que você faz aí em média de 40 horas, 60 horas, onde também ele pode te ajudar e vai te ajudar, na verdade, a cumprimentar o curso técnico que você fez. Por exemplo, falamos do curso de estética, né? E a pessoa pode fazer um curso de design de sobrancelha. Então, esse design de sobrancelha é um curso profissionalizante. E o curso técnico é um curso bem mais amplo. Tá certo, Thiago. A gente te agradece os esclarecimentos. Se você ainda ficou com alguma dúvida, quiser enviar um WhatsApp para a gente, o nosso número é o 988023444. É sempre importante, né, Marcos, as pessoas buscarem a sua qualificação profissional para se manter no mercado e estar aí atento a tudo. Mais uma vez, nossa, muito obrigada. Marcos. Obrigado, Thiago. Obrigado. A Petrobras anunciou nesta semana uma redução de pouco mais de 2% no preço da gasolina e de 1,5% no preço do diesel. Ainda assim, o preço dos combustíveis continua em alta aqui em Belém. Essa tem sido a realidade dos postos de gasolina em Belém. Isso porque o preço dos combustíveis não para de aumentar. Está sendo motivado por uma política nova da Petrobras, essa política vai fazer um ano agora em junho, da qual os preços dos combustíveis aqui dentro do país seguem as diretrizes internacionais. Ou seja, se a conjuntura internacional, como está acontecendo agora, está tumultuada, se o preço do petróleo lá fora, pela conjuntura, está subindo todo santo dia, esse preço é automaticamente também repassado para o consumidor interno. Então, é uma nova dinâmica da Petrobras. Quem não está perdendo nada com isso é o governo, porque, na verdade, equilíbrio o preço e os estados também estão ganhando bastante por causa do ICMS. Além disso, as altas taxas de impostos também encarecem o produto. De acordo com o Diese, a cada litro de gasolina, cerca de 50% do valor total são tributos estatais e federais. Quem sai prejudicado é o consumidor. É só nós observarmos a subida que nós tivemos na alimentação básica. A alimentação básica, hoje, o Parai, um dos grandes vilões de alimentação alta, ela está consumindo 43% do salário mínimo. Então, cada vez que você tem o aumento de preços da alimentação, estou falando um dos itens, alimentação, isso, na verdade, empobrece mais a população. 40% da força de trabalho do estado do Pará, mais de 1 milhão e 200 mil pessoas, aproximadamente, são assalariados, recebem o salário mínimo com remuneração máxima. Então, na hora que você, de alguma maneira, morde desse salário, você, na verdade, empobrece muito mais a população. Então, os combustíveis têm influência direta, porque tem o efeito dominó na economia. É um absurdo, né? Não sei onde nós vamos parar desse jeito, porque o salário não aumenta e o custo só aumenta. Nós que trabalhamos na rua, sou representante comercial, então a gente depende do carro para trabalhar. E da maneira que está, está complicado. Muito alto, né? Muito alto. Olha, o preço está um absurdo de caro, né? Do jeito que está aí, as coisas só tendem a piorar. Porque, antigamente, o pessoal abastecia, tipo, 50 reais, vinha quase 15 litros, quase 16 litros. Hoje em dia, vem 10 e pouco. Então, significa muito, durante um mês, né? A gente, como trabalha todo dia, abastece todo dia, fica complicado. Depois de 10 alterações no preço dos combustíveis só no mês de maio, a Pretobras anunciou esta semana uma redução no valor cobrado pela gasolina e pelo diesel às refinarias. Mas será que essa redução vai chegar até o consumidor? Se nós olharmos uma série histórica de queda, ou de anúncio de queda, a grande maioria deles não chegou à população, né? Por uma série de fatores, né? Seja pela entrega do governo, pela distribuidora, pela margem de comercialização dos postos. Mas, de alguma maneira, o consumidor não teve isso como deveria ter acontecido, como foi o anúncio do governo. Agora, ao contrário disso aí, é quando há um anúncio de aumento, ele imediatamente chega no consumidor e num tempo recorde. Mas o consumidor não é o único prejudicado. Outros setores também são impactados pela alta. Se nós pensarmos em setor serviço, que talvez seja um dos mais impactados, onde nós temos passagem de ônibus, nós temos fábricas. Então, à medida que você tem consumo do óleo diesel, por exemplo, que é uma das grandes preocupações que nós temos, isso influencia direto na população. Então, a fábrica, ela, na verdade, consome óleo diesel. Ela, ao ter um aumento no preço do produto, ela repassa para o preço que chega no consumidor final. As linhas de ônibus intermunicipais, interestaduais ou urbana, terminou de subir agora o preço da urbana, motivado, em grande parte, pelo aumento dos combustíveis. O jeito é encontrar alternativas para tentar driblar o alto custo. É um absurdo, né? E aguenta. Estou até colocando álcool, que é etanol, fugindo aí da gasolina. Mas não tem jeito. Um trecho da avenida Bernardo Saião, entre as avenidas José Bonifácio e Augusto Correia, no bairro do Guamá, será interditado a partir de hoje para a finalização dos serviços de asfaltamento. A previsão é que a interrupção se prolongue até a próxima segunda-feira. No período de interdição, os veículos que costumam passar pelo local precisarão desviar por rotas alternativas. Equipes da CEMOB irão atuar na área durante o trabalho e orientar a população sobre a interdição. O bloqueio será na Bernardo Saião, entre Padre Eutíquio e José Bonifácio. Quem vier pela José Bonifácio, pode acessar a Bernardo Saião, no sentido da Universidade Federal do Pará. O percurso inverso também será permitido. Algumas linhas de ônibus terão percurso alternado durante o mandamento dos serviços. Para quem segue pelo centro da cidade, pela Bernardo Saião, terá que desviar pela Alcindo Cacela ou a Padre Eutíquio. Para acesso ao FPA, a orientação é seguir pela Barão de Garapé-Miri ou pela Avenida Perimetral. O acesso pela José Bonifácio também será possível, mas a recomendação é que os condutores que puderem evitem o trecho por conta da obra. Uma pesquisa nas capitais do Serviço de Proteção ao Crédito revelam que seis em cada dez consumidores aproveitam as facilidades do cartão para fazer compras não planejadas. Roupas, calçados e acessórios são os objetos favoritos dos consumistas que muitas vezes compram sem precisar do produto. São compradores chamados compulsivos. Os três tipos de produtos lideram as compras com 19% da preferência. As compras em supermercados representam 17%, perfumes e cosméticos 14% e bares e restaurantes 13% das compras por impulso. Já a compra de peças de vestuário e acessórios são feitas na maior parte pela parcela feminina, representando 23%. Sendo a compra de produtos eletrônicos o destaque entre os homens, com 13%. O cartão de crédito aparece como pagamento favorito na hora de parcelar, com 66% de citações. O crediário vem em segundo lugar com 13%. Em seguida, aparece o financiamento com 4% de preferência. Já o cheque predatado foi citado por 1% dos entrevistados na pesquisa. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. Número é o 988023444. E aí você informa o seu nome e a sua cidade. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. 80% dos brasileiros buscam alimentação saudável. O estudo é um dos aliados para quem quer fugir do subemprego. Conheça os benefícios da escola em tempo integral. Voltamos então com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre saúde infantil. Na Semana do Bebê, a Prefeitura de Belém instituiu o Grupo Técnico de Vigilância do Óbito e Sífilis na Gestação Congênita. A medida visa reduzir o número de óbitos entre recém-nascidos e gestantes. A maternidade é um dos momentos mais especiais na vida de uma mulher. Danúbia, que o diga. Para mim é uma coisa nova. Estou aprendendo. Às vezes a gente fica um pouco desesperada por não saber lidar com a situação. Mas está sendo maravilhoso. A mamitação, o bebê. Então está sendo muito bom. Para que outras mães, assim como elas, vivem essa experiência da melhor forma possível é que foi instituído na Secretaria Municipal de Saúde de Belém o Grupo Técnico da Vigilância do Óbito e Sífilis na Gestação Congênita. Nós identificamos que ainda existe morte de mulheres gestantes e de crianças por causas evitáveis. Então nós já tínhamos um grupo técnico que faziam reuniões, mas a gente queria intensificar não só a reunião, mas a participação de outros atores dentro dessa rede de apoio para que realmente a gente possa evitar essas mortes, tanto da gestante quanto as mortes materno e infantil. Mas como o grupo deve funcionar na prática? Intensificar a questão da investigação de óbito com vários atores, vigilância em saúde, atenção básica, alta e média complexidade, referências técnicas de STA e de hepatite virais, saúde da mulher, saúde da criança, núcleo de promoção de saúde para que a gente consiga intensificar as ações antes da gestação, durante a gestação e pós-gestação para que a gente realmente tenha uma comunidade esclarecida, a gente tenha a nossa atenção básica fortalecida para enfrentar esses problemas cotidianos e que são problemas básicos e a nossa rede hospitalar que ela também consiga receber e acolher essa gestante de forma adequada para que a gente realmente diminua e tenha essa parceria da gestante com a gestão. Para que as equipes de saúde atuem de forma pontual foram realizadas algumas pesquisas. Nelas foram identificadas as principais causas da mortalidade infantil e durante a gestação. Pressão arterial, que a mulher acabou não cuidando da própria alimentação em casa. Uma simples dor de cabeça, que ela achava como... A família e a própria gestante achavam que era resto de parta e tomavam água em inglês sem saber realmente o conhecimento daquela dor de cabeça. E a própria sífilis congênita, sífilis na gestação que acabava ocasionando não tratando e aí tinha aborto por sífilis e outras consequências também pós-parto. Em 2016, o número de óbitos evitáveis entre crianças de 1 a 5 anos aumentou 11%, um índice que poderia ser evitado através do pré-natal. O pré-natal hoje a gente fortalece muito a questão nutricional, a própria questão dos testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite virais na primeira consulta, o teste de gravidez, o acolhimento dessa gestante, a busca ativa dessa gestante que falta consulta. Nós acabamos... Tinha um mito de que gestante não poderia fazer tratamento dentário e esse mito foi derrubado. Ela pode sim, que a gente sabe que uma simples infecção na gengiva ou na raiz do dente pode ocasionar coisas sérias na gestação. Foi o que proporcionou a Danúbia, que mostramos no início da reportagem, uma gestação tranquila. Sim, tive todo o acompanhamento com todos os profissionais, cheguei aqui no posto, o enfermeiro, ginecologista, dentista, todo o acompanhamento para mim e depois agora com o bebê. Uma pesquisa mostra que 80% dos brasileiros buscam alimentação saudável. O resultado faz parte do levantamento inédito divulgado esta semana pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. A pesquisa mostrou que 8 em cada 10 brasileiros afirmam que se esforçam para ter uma alimentação saudável e 71% dos entrevistados apontam que preferem produtos mais saudáveis, mesmo que tenham que pagar caro por eles. O mesmo percentual, 71%, admite estar satisfeito com a própria alimentação. O levantamento também revelou a mudança na fonte usada como busca de informações sobre alimentação e saúde. Em 2010, a maior parte dos entrevistados, cerca de 40%, se informava pela televisão, 19% buscava a internet e 20% consultavam médicos ou nutricionistas para manter uma boa alimentação. No ano passado, a internet se tornou a principal fonte de informações, com 40% da participação. A televisão caiu para 24% e médicos e nutricionistas responderam por 18%. O número de pessoas infectadas por raiva humana no Pará aumentou para 5%. O novo boletim que confirma a contaminação das vítimas pela doença foi divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública. Os casos foram atestados em laboratório pelo Instituto Evandro Chagas e pelo Instituto Pasteur, cinco pessoas contaminadas e outras nove sob suspeita de raiva humana, doença transmitida por morcegos. Dos casos confirmados, três vítimas morreram e duas permanecem internadas em estado grave. No total, foram oito óbitos. Até o momento, foram enviadas 5 mil doses de vacinas antirrábicas e mais 600 frascos de soros antirrábicos. A CESPA confirma que mil pessoas já foram vacinadas. Também foram entregues 500 mosquiteiros para a proteção dessa população. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta sexta-feira em alguns municípios da Amazônia. Em São Luís, no Maranhão, a sexta-feira começa com o céu encoberto e ao longo do dia a chuva deve aparecer. Essa previsão deve se estender até o final de semana. A mínima prevista é de 26 com máxima de 30 graus. No nordeste do Pará, o município de Paragominas, a meteorologia prevê céu encoberto durante todo o dia. Com a temperatura baixa, não estão previstas chuvas. A mínima prevista é de 24 com máxima de 30 graus. Em Nova Timboteua, também no nordeste paraense, o dia começa com muitas nuvens e ao decorrer do dia estão previstas chuvas a qualquer hora. A mínima prevista é de 24 com máxima de 28 graus. A crise econômica, a falta de emprego e a vontade de se estabilizar profissionalmente são algumas preocupações dos brasileiros. O estudo é um dos aliados para quem quer fugir dessa realidade. Construir uma carreira de sucesso e planejar um futuro feliz são os desejos comuns para as pessoas de todas as idades. Embora cada um busque sonhos à sua maneira, o caminho é sempre o mesmo, a educação. Então, para isso, esse profissional tem que estar capacitado, não só mais com uma graduação. Hoje, a graduação é apenas o pontapé para que ele tenha condições de adentrar neste mercado que, queiramos ou não, ele é extremamente competitivo. Ele é público, mas na hora que você abre um concurso, a concorrência é muito grande por uma vaga. Então, só irá adentrar ao setor público aquele que estiver qualificado, que ele tenha as competências e habilidades que o concurso que ele está fazendo lhe solicita. Algumas pessoas investem no concurso público como um caminho para a mudança de vida. O mundo muda para quem quer mudar. E o primeiro passo é esse, é ter a consciência do que quer. Eu quero mudar de vida. Porque, através do concurso público, você tem uma estabilidade que vai lhe garantir uma ascensão, dependendo do que você participar, a sua escolaridade, o seu diploma, pós-graduação, tudo isso pode contar, dependendo da carreira que você seguir. O concurso público no Brasil todo, nas diversas esferas, ele é de suma importância. Nós precisamos deixar de termos um contingente de profissionais temporários no setor público para termos profissionais realmente envolvidos. Nós temos que tirar do setor público a questão de que eu entro para trabalhar no setor público por uma indicação. Eu sou temporário e depois, com uma força, eu tento entrar no corpo funcional. Tem que ter o concurso para que a gente tenha uma carreira do setor público. Outro fator para querer assumir um cargo público é o salário. E você tem concurso na área municipal, você tem concurso na área estadual, federal, que nos proporciona diversos tipos de salário, de renda. Quando você for se preparar para um concurso, você deve ter algo que lhe motive. Pode ser um salário desse, de 16 mil reais, ou pode ser o meu filho pequeno, quando chegar a uma universidade, que eu gostaria que ele fizesse medicina, ou pode ser a minha esposa, que aí eu vou trabalhar, vou me dedicar para que isso ocorra. A lei orçamentária de 2018 prevê mais de 20 mil aberturas de vagas para concursos públicos, mas para garantir uma delas, é preciso dedicação. Ao todo, são 20.298 servidores por concurso público no executivo neste ano, para ocupar cargos que já existem, ou estão vagos, ou para substituir terceirizados. Porque tudo começa com estágio no setor privado. Então ele vai estagiar numa empresa, ele é selecionado, depois ele pode ser absorvido como efetivo nessa empresa. Então hoje, o empresário, ele quer um profissional que ele tenha uma competência, habilidade, visão de mercado, entenda a dinâmica da concorrência competitiva em que a empresa que ele vai trabalhar está inserida. O sinal analógico de TV pode ser adiado por causa da Copa e das eleições. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, nos locais onde não forem atingidos os índices de 90% de residências aptas a receberem o sinal digital e o desligamento estiver programado para uma data muito próxima à Copa ou às eleições, o corte do sinal analógico deve ficar para depois desses eventos. Na programação da agência, o desligamento nas cidades de Aracaju, Belém, João Pessoa, Maceió, Manaus, Natal e Teresina está programada para 30 de maio, sendo que a Copa começa no dia 14 de junho. Já o desligamento das cidades de Boa Vista, Campo Grande, Cuiabá, Macapá, Palmas, Porto Velho e Rio Branco está programado para 14 de agosto, sendo que o horário eleitoral gratuito começa no dia 31 de agosto. Milhares de fiéis irão conhecer o cartaz oficial da maior festa religiosa do Brasil e os preparativos para o evento já começaram. O lançamento do cartaz do Sírio é um dos momentos mais especiais e será apresentado no próximo sábado, a partir das 17 horas, e na ocasião haverá uma celebração eucarística na Basílica Santuário de Nazaré. E durante a programação, a imagem original da Virgem de Nazaré encontrada pelo Caboclo Plácido irá ficar mais próxima dos fiéis. A rede de Nazaré de televisão transmite ao vivo a celebração. E vamos finalizar o Nazaré Notícias de hoje falando de educação. A educação em tempo integral tem como objetivo estender a permanência dos alunos dentro da comunidade escolar. Além das disciplinas do currículo básico, existem outras atividades ligadas às artes ou ao esporte. Já Eline é aluna do segundo ano do ensino médio e fica na escola em tempo integral. O ensino integral é uma coisa nova que está sendo tratada aqui no colégio. Então, ano passado, quando foi dito, todo mundo ficou meio na dúvida, meio inseguro, mas a gente está vendo que está tendo resultado. A gente está vendo que é mais oportunidade de estudo, são mais horas de estudo. É uma coisa que a gente espera que tenha consequência de passar uma faculdade de medicina em uma universidade pública, independente de ser escola pública do governo, onde a gente sabe que no país em que vivemos existem todos os problemas. Algumas escolas já contam com o novo método de ensino. A escola funciona em tempo integral desde o ano de 2017. A comunidade já aceitou, os professores, os pais, e com toda essa infraestrutura necessária, principalmente dos recursos humanos, é que a gente precisa fazer com que a escola realmente funcione devida. Os estudantes estranham inicialmente o longo período dentro do colégio. Uma coisa nova aparece na vida das pessoas, assim, de repente, mas eu fiquei assim, vou estudar porque realmente aqui é uma boa escola. Não sabia de nada, fiquei um pouco insegura, mas a partir do momento que eu comecei a estudar, ver que poderia ser uma oportunidade melhor para a minha vida, ter mais tempo sem precisar fazer cursinho, ter o ensino de graça aqui no colégio. É uma adaptação que requer grandes desafios, porque eles não têm esse costume, né, da carga horária estendida, então eles entram às 7h30 na escola, saem às 17h, tem dois intervalos e um horário de almoço, então tudo isso faz com que ele realmente tenha que fazer uma readaptação do seu horário. Cerca de 21 escolas na capital parense passaram a oferecer o ensino em tempo integral. A proposta de os alunos passarem mais tempo dentro das salas de aula faz parte dos programas do Ministério da Educação para melhorar o ensino público no país. A procura por uma vaga em turmas de tempo integral são grandes. No ano de 2017, nós tivemos 7 turmas de primeiro ano, em torno de 280 alunos. Em 2018, o tempo integral avançou, são 12 turmas, 6 de primeiro e 6 de segundo, com número duplicado, no caso, 480 alunos. A evasão escolar é um dos pontos trabalhados pela escola. O desafio é tornar a escola realmente uma escola de conhecimento significativo. E para isso, precisa ter diversidade da forma da ação pedagógica do professor. Então, eles têm a aula de educação física, as oficinas complementares, as aulas de arte, enfim, oficinas nos laboratórios, parcerias com as universidades, a universidade com o projeto, tanto as universidades públicas quanto as privadas, com projetos dentro da escola, o aluno indo até a universidade e a universidade vindo até a escola. Então, não sentem passar. O tempo passa rápido mesmo, porque é muito dinâmico, o processo é dinâmico. O método de ensino é absorvido de forma positiva pelos alunos. Para mim, particularmente, é uma ideia nova. É difícil a gente, no começo, para a gente se adaptar. Porém, com o tempo, a gente vai aprendendo e, consequentemente, nos traz mais benefício para a gente estar aqui mais tempo na escola. Em questão de aprendizagem, de comunicação com as outras pessoas, em relação ao nosso desenvolvimento social com as outras pessoas. É essencial na medida em que ele promove a vida cidadã. Essa vida que eles vão precisar ter um projeto e que eles poderão resolver as suas vidas, de acordo com os ensinamentos que eles estão aqui promovendo. Eles constroem conhecimentos a partir das suas realidades e isso ajuda realmente para que eles tenham uma formação de qualidade, um ensino mais eficaz e eficiente para a vida deles. E essas foram as notícias de hoje. E para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, é só enviar para o nosso WhatsApp. Número é o 988023444. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá! Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri